Sobre o público, sobre o craque, o combate ao craque e também da redução da maioridade penal, esse vereador aqui, ele chamou as autoridades, as pessoas psicólogas, psiquiatras, as pessoas que entendem para debater. Então, a hora que eu vou falar sobre a redução da maioridade penal, sobre criminalidade, vou chamar as pessoas aqui para que essas pessoas possam vir de fato debater e que possamos mudar as leis, mas primeiro que os deputados, que os senadores e que todo o município e vereadores façam cumprir as leis já existentes. Muito obrigado, senhor presidente.